Mas foi um período que eu meio que brinquei com a sorte, porque eu morei sozinho, totalmente sozinho, isolado, durante há três anos, ou mais, três anos e meio, mais ou menos, eu morava no apartamento sozinho, foi escolha minha, porque eu queria dedicar somente ao doutorado, ganhei peso por causa disso, porque realmente eu acho que você muda, a qualidade de vida cai, o peso sobe, e assim, eu diminuí porque eu queria produzir, então eu queria o doutorado preocupado, na época que eu era bolsista em fronteiras, eu tinha aquela preocupação de que eu estava ali representando o Brasil, que era um programa novo, eu queria, eu me sentia responsável, eu queria voltar para o Brasil, ou seja, eu queria, tipo assim, eu me sentia como um soldado enviado para o exterior com dinheiro público e voltar para o país com aquele dinheiro investido, eu cumpri a minha tarefa como soldado mesmo, pode parecer patético isso que eu estou falando, mas para mim isso tinha um sentido, essa coisa, então isso para mim gerou uma pressão muito forte, mas eu não tive problema psicológico, talvez porque...